Milhares de idosos são vítimas de maus tratos no Brasil e no mundo diariamente. Os agressores, inclusive, podem ser componentes da própria família. Existe a violência financeira, emocional, física, psicológica e patrimonial. Palestras, debates, documentários e reuniões estão sendo realizadas em campos com o objetivo de chamar a atenção das pessoas à necessidade de estar atento a um problema que cresce a cada ano. A gente está dando realmente ao idoso respeito e dignidade. A gente faz no mês de junho especialmente, a gente trabalha essa violência. Isso a gente entende que é uma mobilização em prol da conscientização a eles da violência contra o idoso. E vale ressaltar que isso especificamente no mês de junho. Mas a gente trabalha sistematicamente o ano todo com eles essa questão, porque é uma questão muito séria e a gente tem muito receio, porque o maior problema da violência que a gente acha e entende é o medo, é o silêncio deles. Mais do que tratar os idosos com dignidade e respeito, é preciso denunciar casos de violência às autoridades competentes. Já que amor, culpa e vergonha muitas vezes impedem que os idosos denunciem os responsáveis por abusos, na maioria das vezes parentes ou pessoas próximas. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, só nos primeiros cinco meses deste ano, o Disque 100 registrou mais de 3 mil casos de violência contra idosos no Brasil. Nós assistimos de perto esse cenário, os CREAs atendem o idoso com violação de direito e ali ele faz o acompanhamento para superar essa situação, geralmente no âmbito familiar. Então é importante que o idoso saiba o seu direito, ele busque a rede de proteção social para que cada vez mais ele saia dessa situação da violação e que o violador saiba que ele tem essa rede de proteção social. O Junho Violeta é marcado para conscientizar idosos e familiares da importância de tratar os da melhor idade com respeito, carinho e zelo. Para trazer reflexão sobre o tema, a advogada Andréia dos Santos falou sobre o direito e tipos de violência que os idosos mais sofrem e como eles devem agir perante a essas situações. O importante é mostrar para eles que existem políticas sociais públicas voltadas principalmente para garantir e assegurar os direitos deles. Então quanto mais eles souberem dos seus direitos, mais fortes eles estarão e mais fortes assim eles demonstrarão as suas denúncias, porque às vezes o fato deles não conhecer os direitos faz com que eles não façam a denúncia. Em Campos, a Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo promove um mês todo de ações com o objetivo de conscientizar os idosos dos tipos de violência e os meios de denúncia. O município possui cinco casas de convivência, uma colônia de férias, além de grupos da terceira idade, que recebem frequentemente profissionais especializados para esclarecer temas como a violência, direitos e deveres dos idosos. Cuidar com gratidão e amor daqueles que cuidaram de nós. Amor é o mínimo que se deve fazer. Aqui nós somos muito respeitados, são muito carinhosos, as cuidadoras são maravilhosas, todos aqui. Então nós somos uma família aqui. E também, sobre o respeito do idoso, é o que eu falo com o meu filho, para não falar alto, ter paciência um pouco comigo, que às vezes eu esqueço as palavras, pergunto outra vez, falo outra vez. Aí ele, mamãe, só não esqueceu. Eu digo, olha como fala. Aí ele já está pegando o jeitinho dele, já está com mais calma. A gente aprende que a violência doméstica, principalmente, é uma coisa que às vezes está do lado da gente, está dentro da casa da gente e às vezes as pessoas não percebem. Então é muito importante esse trabalho que está sendo feito, de divulgação, para que a pessoa passe a ter uma consciência maior do que é a agressão doméstica, o maltrato. Mas é um benção, né? A gente saber os direitos da gente, né? Inclusive eu já sei, mais ou menos, mas aprendi mais hoje com vocês aqui.